Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo manhã desta terça-feira começa agora. E na tarde dessa segunda-feira, um borracheiro de 18 anos foi encontrado amarrado e algemado em um beco no Mauazinho, Zona Leste de Manaus. De acordo com a polícia, o rapaz foi levado por três homens em um carro até o local. Os bandidos fizeram três disparos de advertência. Moradores acionaram a polícia e uma aguarnição chegou a tempo de salvar o rapaz. Ao avistar a viatura, os bandidos fugiram e abandonaram a vítima. O borracheiro contou aos policiais que foi pego no aterro do 40 e seria executado. O rapaz estava com diversas lesões no corpo e chorava muito. O caso foi registrado no 29º Distrito Integrado de Polícia. Mais de 30 mil educadores do Amazonas vão receber a partir do dia 4 de setembro o abono salarial. O anúncio foi feito pelo governador interino Davi Almeida. O recurso de R$ 236 milhões são do Fundeb. O governador também rebateu as denúncias de que estaria comprometendo os recursos do Estado. Antes de anunciar o abono dos educadores, o governador interino rebateu a denúncia feita por Amazonino Mendes. Segundo o Amazonino, Davi Almeida teria investido R$ 600 milhões em convênios e licitações que para o governador eleito não são consideradas ações emergenciais. Davi Almeida diz que não há legitimidade na denúncia e que vai nesta terça-feira ao Tribunal de Contas do Estado apresentar ao presidente do TCE todas as contas detalhadas do governo. Essas contas, segundo ele, também vão estar publicadas no portal da transparência. O governador interino afirmou ainda que aplicou recursos em ações prioritárias e que aumentou a arrecadação do Estado. Eu peguei o Estado com déficit de R$ 634 milhões, hoje já está em R$ 103 milhões, eu só paguei conta, não criei nenhuma despesa, eu só diminui o contrato. É isso que está incomodando eles. Eles precisam saber para onde foi parar os R$ 500 milhões que chegou no caixa da prefeitura e onde foi parar os asfaltos dos R$ 500 milhões. Mais R$ 72 milhões que foi feito um convênio com o governo do Estado. Eu vou pegar esses convênios e vou mostrar para a população. Em seguida, Davi Almeida falou que já será paga a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado e anunciou o pagamento do abono pelo Fundeb, um total de R$ 236 milhões em benefício de 31 mil professores e pedagogos do Amazonas. Os educadores vão receber o dinheiro em quatro parcelas. Um recurso que é devido 60% para o professor e que nós vamos reverter efetivamente para o pagamento dele. Esta professora que leciona há 10 anos já faz planos para investimentos com o benefício. Propício, né? Vou esperar. Já sabe o que vai fazer com ele? Vou guardar. Mas já tem algum projeto em mente? Vários, né? Eu pretendo fazer um mestrado, então vou guardar. E na noite desta segunda-feira, o governador eleito do Amazonas, Amazonino Mendes, foi recebido pelo presidente da República, Michel Temer, em Brasília, para discutir assuntos econômicos envolvendo o Amazonas. Participaram da reunião o senador Omar Aziz, os deputados federais Pauderney Avelino, Issa Abraão e Silas Câmara. Amazonino apresentou os problemas enfrentados pela Zona Franca de Manaus e pediu ao presidente Michel Temer que socorra o Estado. Nesse primeiro encontro, a lei do ICMS, que prejudica a Zona Franca, sancionada pelo presidente Temer, não foi mencionada. O desemprego tem sido um problema para muitos jovens. Segundo o Ministério do Trabalho, o número de contratações de jovens aqui no Amazonas caiu 41%. Os irmãos Magda e Gilson são dois dos milhares de jovens desempregados. Ela é formada em logística, já estagiou na área quando estudava, mas depois de concluir a faculdade, não conseguiu mais trabalho. O meu último trabalho foi agora no final de 2016, e de lá para cá eu ainda não consegui nada. Tenho enviado bastantes currículos pela internet, eu participo de vagas de grupos de WhatsApp, do Telegram, eu faço cadastro online em empresas, em várias empresas eu já fiz o cadastro online, e aí eu fico acompanhando. Tenho enviado. Até o momento, o que eu me sinto bastante triste, frustrada, não sei, é em relação a não conseguir nenhuma entrevista. O irmão dela também não conseguiu emprego depois que terminou o curso de pedagogia. Para ele, um dos fatores que podem ter dificultado é a falta de prática exigida pelo mercado. Porque quando você trabalha muito tempo com a teoria, quando passa o momento de você aplicar na prática, você muitas vezes termina perdendo o conhecimento que você tinha na sala de aula por se deparar com uma realidade completamente diferente. Você começa a encarar a realidade nua e crua que, por exemplo, a pedagogia oferece, que é um curso que é muito abrangente, ele é voltado muito para a área da educação, porém, quando você começa a deparar a teoria com a realidade, é um choque que dá e, infelizmente, muitas vezes, muitas pessoas se deparam e fazem aquela análise. Não, isso não é para mim. Mas o que também pode atrapalhar jovens como eles é a falta de experiência. Se eles veem que a pessoa não tem experiência, eles eliminam logo aquele candidato. Eles não dão a oportunidade para pessoas novas que estão ingressando no mercado de trabalho, jovens como eu e muitos outros. E, infelizmente, eles preferem continuar trabalhando com aquelas pessoas que já estão inseridas. São pessoas que já estão há muito tempo e termina não abrindo oportunidade para novas pessoas que estão começando com sangue novo, com um lugar diferente, com uma motivação diferente. E olha que mesmo com o ensino superior completo e cursos técnicos, tem sido difícil para Magda e Gilson encontrar um emprego. Não sei se o erro está em mim, não sei se realmente está difícil, mas pelo que eu converso com as pessoas, converso com os meus amigos que se formaram junto comigo, não está fácil. Todo mundo está vendo como está a atual situação do Brasil. Isso contribui um pouco, com certeza. Mas também, todos nós somos jovens ainda, né? Precisamos procurar sempre nos especializar, precisamos procurar um diferencial para poder conseguir alguma coisa. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de contratações de jovens aqui no Amazonas caiu 41%. Um total de 1.844 desempregados a mais em relação a 2016. Com a grande quantidade de faculdades particulares, o acesso à educação aumentou. Ou seja, mais pessoas no mercado de trabalho e menos vagas por causa da crise econômica. Por isso, para vencer essa luta por um emprego, os universitários precisam entender que o comportamento dentro de uma empresa é essencial. Então, ainda que você tenha formação superior, ainda que você atenda às exigências técnicas de formação, se você não tiver o comportamento desejado para aquela função, você não vai conseguir a vaga. Então, os recrutadores estão procurando pessoas que sejam proativas, pessoas que saibam trazer solução para a empresa, pessoas que trabalham bem em equipe. Então, aquele perfil antigo de quem tem nível superior, mas não se dá bem com ninguém, ou só faz aquela única atividade, hoje em dia não cabe mais no mercado. Por isso, não basta só estudar. É preciso aprimorar o comportamento e as habilidades. Todo mundo diz estudar, se especializar, novas colocações. Eu diria que talvez olhar para dentro de si que habilidades estão faltando nela e desenvolver essas habilidades. Às vezes, o profissional é excelente técnico, às vezes, é excelente engenheiro, mas aí, na hora de expressar o público, ele gagueja, ele não consegue desenrolar, desenvolver aquilo que ele quer por conta de falta de comunicação. O pessoal da área técnica, científica, é muito fechado. Já o pessoal, às vezes, de artes, às vezes, não tem o conhecimento técnico. Então, é procurar justamente essa lacuna na habilidade e não necessariamente se especializar mais, estudar mais de forma regular e formal, como a gente estava acostumado a fazer. E, além disso, o currículo também é peça fundamental na hora de se apresentar. Você começa a construir o seu currículo ainda durante a faculdade. Então, se envolver em monitorias, buscar estágios, buscar atividades que desenvolvam o seu potencial é muito importante. Mesmo que você não consiga um estágio remunerado, um estágio na área, se envolva em alguma atividade, seja na igreja, na comunidade, que vai fazer com que você desenvolva habilidades comportamentais. Em uma experiência de primeiro emprego, normalmente, tem vantagem quem já fez essas atividades, ou quem pratica um esporte e consegue provar que trabalha bem em equipe. Então, se você ainda não tem experiência e não tem uma formação técnica com pós-graduações, você precisa surpreender o recrutador de outra forma. Como no caso do Pedro. Ele ainda tem 17 anos, mas já conquistou um lugar no mercado de trabalho. Ele estuda engenharia mecânica e já é professor. Ainda estou querendo descobrir se eu vou continuar nessa área do magistrado e tal, tudo mais. Mas a tendência é essa, né? Que já estou trabalhando no ramo, São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa agora. Até amanhã.